Ele faz o levantamento para a área, o desvio! GOOOOOOOL DO INTER! Sorondo! Explode o Berair! Cruzamento preciso do Andrezinho! Sorondo! Uma casquinha na bola de Sorondo para tirar o goleiro da jogada! 43 minutos! Sorondo! Tira o grito de gol da garganta colorada! O Inter abre o placar! No final demorou! Tyson está falando, você é bom garoto! Sorondo de cabeça!